Eu não acredito nisso, parece que temos aqui um Triceratops que está furtando o meu alimento O Flash aqui não vai deixar barato Meu nome é Belly Allen Com licença, toma essa Um pouquinho mais essa aqui Miserável Beleza, só pra se ligar, um pouquinho mais essa aqui Já tá machucado? Vai se render ao Flash E opa, não vai não, beleza Só queria minha plantinha mesmo, pode deitar aí Isso, pode ficar tranquilo Fica de boa Tô sentindo a maldade Olha Olha Tá bom, tá bom, tá bom Já entendi, fica tranquilo aí, ô gorila Ih, essa referência foi pesada Se tanto faz pra você, eu vou quebrar o seu pescoço com as minhas próprias mãos E olha só, tem outro Triceratops ali, ó Ele tá também se alimentando Mas eu não sei se faz parte De tipo, no caso, se é amigo desse outro Triceratops Tá lá do outro lado, ó, parado E aí? Ih, o cara tá vindo na minha direção, véi Eita Vai afastar um pouquinho Vamos utilizar na sua velocidade de Flash Quando eu era pequeno, vi minha mãe ser morta por algo impossível Corre, corre, corre Tá, beleza O outro aqui também está ferido Vamos dar uns chutes aqui, só pra ver se tá tudo certo E aí? O cara tá machucado mesmo O outro tá vindo lá, ó Só mais uma aqui, ó Ó, 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 ó Toma Ué, o cara ali tá dando uns grududinhos aí, ó E aí? Qual é que é? O cara ignorou o nosso poder Não completamente, na verdade Ó, só mais uma nesse aqui e daí a gente vai embora Aí, ó Beleza, agora a gente vai Vambora! E aí, porta-saurinho O cara tá indo em direção aqui, ó O mar, véi Volta aqui Será que eu dou uma... Uma pequena tapadinha nele? Aqui tem coragem Vamos ver Ó, chega aqui Opa, já não dá mais Volta, volta, volta Opa Mouse aí Vou mandar uma ameaça Vamos ver como é que ele responde Já ameaça ele E aí, chega aqui, ó Tá fugindo Tá correndo pro mar, né Tá com medo da gente Eu estou tremendo de medo Tudo bem ali também que eu preciso comer e me alimentar, né Comer e me alimentar, né Claro, óbvio E também tomar água Caraca, véi Olha os gigas aqui, véi Olha os gigas Tem outro ali atrás, no caso Tem outros gigas por aqui? Não Vou dar uma alapada nesse aqui, ó Se liga E aí, mandando amizade? Então toma Manda essa amizade aqui, ó Ó, 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 ó Ó, ó Ó o cara aqui Ó o cara... Eita Ficou brabo, ó Ficou brabo Não gostou Você não vai com a minha cara? Um tá em posição de bote Que é perigoso Muito perigoso Mas não são tão rápidos assim Contra a gente Porque a gente é o Flash Respect aqui, vilões E eu sou o homem mais rápido do mundo Olha, eles estão se aproximando Cada vez mais Chegando mais perto Vou fazer eles se morderem Opa, será? Oi, 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 oi Ai, ai, ai Olha isso aqui, ó Ó, ó, ó Opa Vamos dar mais um girinho E ó o carinha, véi E aí E aí Beleza Parei de brincar agora Vou jogar sério Vamos sério agora Vem com o Flash Ele quer ir me pegar mesmo Ó, passar pelo meio Ai, 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 ai Velocidade extrema aqui, ó Muito bom Tá, parei Agora Sério Eu só passo muito perto Muito perto mesmo Ih, qual é? Tem um Alossauro aqui me ameaçando O que que é isso? Aqui pra ti, ó O que que tu quer, Alossauro? Ele me ameaçou de novo Calma, cara Tem umas carcaças aí Não precisamos entrar em confronto Eita, eita, eita Olha Olha só ele aqui, ó Tá brabo, ó Tá violento Tá violento Tá violento Vou correr pra cá agora Vou deixar ele tonto Onde é que eu tô? E aí Tem as carcassinhas aqui, cara Pra que isso? Aqui, ó Pega essa carcassinha aqui Pega ela aqui, ó Tô demonstrando aqui Legal que eu tô sujando a carcaça dele Ó o cara vindo, ó E tá vindo, e tá vindo Tá furioso Tá brabo Nossa, ele é rápido Nossa Acho que eu subestimei ele Ou ele que me subestimou, na verdade Opa Opa Aí, ó Aí, ó Aí, ó Toma Muito bom Olha só Fazer classinha Já era Aí, ó Mais uns chutes Opa Qual é que é? E aí? Não tá me ameaçando agora há pouco? Vou dar amizade pra ele Amigo aqui, ó Caraca Tá brabo o halo Nem fiz nada O cara que chegou ameaçando Eu já tô longe das carcaças Não vou pegar carcaça pra mim Fica tranquilo Fica calmo Não precisamos dessa agressividade total aí Essa grande agressividade Ó Ó Ó Ó Opa E aí? Opa Opa Uh Ai, passou perto essa Alossauro, Alossauro Alossauro que já é consagrado aqui Um dos grandes vilões Contra o Galimimus trollador Olha Nervosaço, velho Tá brabo mesmo É melhor ele te deixar ele quieto Deixa ele quieto Fica tranquilo aí Olha Tem um cardotauro E aí, carninha? Chega aqui, carninha Chega aqui Toma Já era Vai cair Vai cair, vai cair Ai, vai cair Já era Ai, caiu Ih, caiu Aqui, ó Pra pegar agora Capturei pra ti Somos amigos agora, né Alossauro? Não É isso, amigo Pra comer Cara, me ameaçou Me ameaçando da carcaça Como se eu fosse um carnívoro, né? Mas tudo bem Vamos sair Olha, ele tá vindo Ele não desiste Ele vem Com a esperança De derrotar o Galimimus trollador E agora? É agora Ai, ai, ai Ai, me acertou Ai, ai Tá, essa doeu Essa doeu Desculpa aí Caraca, me acertou bonito, velho Me acertou bonito Vou ter que correr agora Pro meio da floresta Me afastar o máximo possível Vambora Vai lá, Flash Use sua habilidade Aí, consegui chegar aqui Beleza Vamos deitar agora E pronto Vou ficar escondido aqui no meio do mato Já tô até lá quatro Mas é porque eu tomei Uma gota de sangramento do Alossauro Vou ficar me curando aqui Bem quietinho Bem em silêncio Já consegui aqui me curar do sangramento Eu utilizei a minha habilidade de aceleração Pra poder avançar o estágio aqui De sangramento Até zerá-lo, no caso E agora estamos com o nosso querido Flash Completamente curado Claro que, na verdade, não completamente Mas, pelo menos, o sangramento já era O Alossauro não gritou E também não tentou me capturar O que eu acho que, provavelmente, ele tenha ido embora Desistido Percebido a grandiosidade Da nossa habilidade de velocidade E aí ele desistiu Olha só Botando terror no coração dos vilões Beleza, ele estava por aqui E agora parece que, de fato, ele não está mais Desapareceu Vamos correr e ir em direção ao outro laguinho aqui do lado Pra ver se ele está por lá Claro que vai ser difícil a gente Querer lutar contra ele novamente Até porque, né Ele já deixou a gente na tela 4 Então, mais uma mordida a gente já era Beleza, beleza Mas, tudo bem Estamos aqui onde a gente combateu os Triceratops Que, a propósito, também não estão aqui Eu acho que estamos sozinhos agora Caraca, velho Estamos sozinhos no mundo Na moral É, o que resta a gente agora é se alimentar mesmo Mas, bom, pessoal Vai ficando por aqui, então Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário E se inscreve no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom O nosso querido Flash vai ficando por aqui E não esqueça, claro De nomear os próximos galimimos trolladores Eu vou deixar vocês escolherem E eu acabei de escutar agora Giganotossauro 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 aqui E vamos usar a nossa aceleração E ir embora Tchau Fui Eu sou o Flash Giganotossauro 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 Giganotossauro